Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde! E a tarde promete ser mesmo muito boa! Até o começo da noite, um jogão de bola! Prometem um dos grandes espetáculos! Esse pra assistir com a eletricidade a mil! Tô aqui com o Júnior, com o Roger... Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber! Boa tarde a todos! A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa da noite! Pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico! Marcou a falta, tá certo o juiz! Bola foi boa! Bateu pro gol! Manda pro gol! Do Real Madrid! Bateu pro gol! Atenção! O que eu achei mais legal do ataque é o jeito que os caras meteram o pé embaixo Oitava Marcio e sai do pau, sai do pique E todo mundo se apresentando, né? Não é só atitude, uma postura diferente É fazer com que esse time jogue um pouquinho mais ofensivamente E esse início de jogo tá mostrando isso Varane Ó que boa troca de passes, ó O jogo tá tenso, não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta Tá saltando o meio de campo Aí dificulta pros atacantes Pode chegar cruzando, bola pra área Jorginho Vai e faz o corte A abertura é boa Fez um lançamento ali pra briga Agora fica o arremesso lateral Chega com perigo Olha a chance do gol Que perigo Futebol na Globo Aqui é emoção Ricardo Eletro Promoção Dia dos Namorados Agora no site Foi boa a bola, hein? Olha o Hazard Encara a marcação Dominou e bateu E olha, foi por pouco Olha o Hazard O Hazard Chega com perigo Toca a bola na direita Lá vem bola pra dentro Limpou Bateu Gol Do Real Madrid Do Real Madrid Bateu pro fundo do gol Esse é o risco, né? Quando você avança o time Quando você avança o time Como tem que avançar Deixar o time bem junto A hora que o adversário consegue escapar Você fica sujeito a um contra-ataque Chegou perigosamente Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola E o árbitro Capita o fim Da primeira etapa E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa O segundo tempo E agora o juiz tá marcando E parando o jogo Houve falta Vai na base do lançamento Abriu espaço Mandou a pancada Bateu pro gol Aí já não conseguiu Botar velocidade E o erro de novo Carvajal Ela foi desviada É escanteio Cross Cobra curtinho Deu uma gingada Faz o cruzamento Alonso Alonso Disparou Lá pela esquerda Afasta Joga pra longe Isco Boa movimentação Prendeu bem Dá uma Chega com perigo Olha a chance do gol A chance foi grande Como a defesa Tá subindo Fazendo aqueles 30 metros Que a gente acabou de falar Kleber Isso dá possibilidade maior Porque Vai ficar sem cobertura Como aconteceu agora O Júnior usou a palavra Objetivo É muito ligeiro Não pensa O menor espaço Já é suficiente Pra que acelere A jogada E conclua o lance É escanteio De novo Modric Faz abertura Livra o time De mais uma Carvajal Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Isco E aí na base do lançamento O juiz vai dar a falta O juiz ia dar vantagem Né Paulo César Mas a vantagem era De vantagem não tinha nada De vantagem não tinha nada Ele até esperou Como a vantagem Não se concretizou Ele marcou corretamente a falta Quatro minutos de acréscimo Determina a arbitragem E aqui O jogo está Encerrado Deu bem o bote